Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre a importância da harmonia, o quanto é importante nesse momento a gente entrar em harmonia. Sim, porque eu tenho visto muito nas redes sociais as pessoas se ofenderem, criticarem umas às outras e esse não é o caminho. O momento agora é de a gente serenar a nossa mente, de a gente se recolher e se perguntar, se questionar, qual a minha responsabilidade nisso tudo. Entender que toda essa experiência externa que nós estamos vivendo é reflexo do nosso universo interno é muito importante. E isso até eu já comentei nos outros vídeos. Então, buscar a harmonia vai também ajudar vocês a buscarem soluções, a encontrarem soluções para os problemas que vocês estão enfrentando nesse momento. Pergunte à inteligência infinita da mente subconsciente de vocês qual a solução para tal problema. E você estando em harmonia, com certeza você vai captar a mensagem, você vai entender, você vai saber qual é a solução. Porque isso vai vir através de um amigo, através de um livro, através de um vídeo que você for assistir, ou um post que você for ler nas redes sociais. E também entrar em harmonia, isso vai ajudar na sua saúde emocional, na sua saúde física. Porque quando nós entramos em conflito, mesmo em conflito mental, seja com meu parceiro, com a minha parceira, com o meu filho, isso acaba afetando o meu estado emocional e prejudicando a minha imunidade. Então, estejam em harmonia. Esse é o momento de a gente se unir, entrar em estado de oração, refletirmos sobre toda essa situação e não entrarmos em conflitos uns com os outros. Até mesmo conflito mental, ok? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, curta. E a gente se fala, volta a se ver no próximo vídeo. Um forte abraço!